Boa noite. Boa noite. Ministro do STF manda soltar presos da operação Lava Jato. Ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, já está em liberdade. Moradores da Vila Carrão sofrem com a falta de médicos em UBS. Prefeitura investiga por que dependentes químicos não estão cumprindo jornada de trabalho no programa de braços abertos. Fenômeno raro. Chuva de granizo em São Paulo chama a atenção de quem vive na capital. Crianças aproveitaram para brincar no gelo. Mas segundo a Sabespres, a chuva não chegou ao sistema cantareira. Números da Secretaria da Segurança Pública revelam aumento de mortes em ações policiais no Estado. O mapa da violência é objeto de estudo do Instituto Sul da Paz, organização não governamental que trabalha para reduzir a violência no país. Uma cidade com menos assassinatos e mais roubos. Esse é o retrato do que foi São Paulo nos primeiros meses deste ano. Dois celulares levaram, né? Na primeira vez um, depois outro. E todas as vezes com muita violência eles chegam abordando. Da última vez o cara colocou arma na minha barriga. O cara me parou, estava sozinha. De certa forma eu me senti que não tinha para onde ir. Mas foi só dinheiro mesmo que ele levou. O raio-x da violência foi feito pelo Instituto Sul da Paz a partir dos dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. No mapa do crime, a periferia ainda é mais violenta com o maior número de ocorrências de latrocínios e homicídios. Enquanto que os casos de roubo estão por todo lado, espalhados pela capital. O risco de uma pessoa ser roubada na cidade de São Paulo e em qualquer região da cidade é maior. No Estado a gente tem um fenômeno muito parecido ao que a gente observou na capital. Então um aumento nas ocorrências de roubo e uma diminuição nos homicídios. Entre todas as estatísticas divulgadas pelo governo, uma em especial chama a atenção. O número de pessoas mortas por policiais civis ou militares em serviço. Na capital, nos três primeiros meses do ano passado, foram 29 pessoas. Entre janeiro e março deste ano, 89. Um aumento de mais de 200%. A gente também olhou o número de policiais mortos e de policiais feridos em serviço. E a gente não identificou nenhuma oscilação nesses números. Então a polícia está matando mais, mas não está morrendo mais. Na análise, não foi possível identificar o motivo do aumento. Mas a letalidade policial foi o item que mais despertou preocupação entre os especialistas. São Paulo precisa de investimento em inteligência para identificar os principais focos de problema e as dinâmicas que estão por trás dos crimes de roubo, roubo de veículos. E precisa imediatamente controlar a violência policial. Esses números que revelam quantas pessoas estão sendo mortas por policiais em serviço são inaceitáveis. Em nota, a Secretaria Estadual da Segurança Pública afirma que oscilações nos índices de criminalidade são normais e que por isso considera prematura uma análise de tendência de alta na letalidade policial com base nos três primeiros meses do ano. O governo argumenta também que promove o fortalecimento das corrigidorias das polícias para apurar possíveis desvios de conduta e diz ainda que todas as mortes em ocorrência são investigadas. Família é mantida refém por duas horas e meia dentro de casa no Tremembé, zona norte de São Paulo. Por volta das sete horas da manhã, dois assaltantes armados invadiram o imóvel que fica na rua José dos Santos Castro. Mas os vizinhos perceberam a movimentação suspeita e chamaram a polícia. Com a chegada dos PMs e sem terem como escapar, os bandidos decidiram manter a família refém. As vítimas eram o casal e a filha adolescente. Depois de negociações com o grupo de ações táticas especiais, a dupla se rendeu e foi presa. Ninguém ficou ferido. E a seguir, moradores da Vila Carrão sofrem com a falta de médicos em unidade básica de saúde. E a chuva de granizo em São Paulo. Prefeitura retira toneladas de gelo das ruas da aclimação. Crianças e adultos se divertem com um fenômeno inusitado. Epidemia do crack em São Paulo. Prefeitura quer saber por que dependentes químicos não estão cumprindo a jornada diária de tarefas do programa de braços abertos. Estima-se que 70 pessoas não estejam trabalhando nenhuma hora do dia no programa. Desde que o programa começou em janeiro, 31 pessoas teriam desistido. Mas segundo a Prefeitura, 399 usuários de drogas continuam recebendo benefício. Embora só 318 permaneçam trabalhando. A Prefeitura paga R$ 15,00 por dia pela jornada de 4 horas de trabalho, na varrição das ruas ou em serviços de jardinagem. Oferece também hospedagem num hotel da região e três refeições por dia, além de tratamento médico e psicológico. O prefeito Fernando Haddad negou hoje que haja a intenção de desligar do programa aqueles que abandonaram o trabalho. Segundo o prefeito, são 70 pessoas, mas admitiu que a situação delas será analisada. O que se pediu na última reunião é que fosse feita uma avaliação médica desses, especificamente. É feito acompanhamento médicos de todos. Mas a nossa preocupação com esses está um pouco maior, para saber o que de fato está acontecendo. Se não estão participando das frentes de trabalho por radar de saúde, o que é uma questão. Se não estão operando uma frentes de trabalho, mas estão alojados, ou se estão com práticas que não são condizentes com o programa. A exclusão dos que não estão cumprindo as regras do programa, abriria vagas para dependentes químicos que permanecem nas ruas da Cracolândia. Ainda estão no local as grades que na semana passada foram usadas para tentar delimitar o espaço para o consumo de drogas e desobstruir as calçadas. O cercado permanece, só que numa área menor e sem ninguém dentro. Homens da Guarda Civil Metropolitana se mantêm por perto. Há seis meses, moradores do Jardim Vila Carrão, na zona leste da capital, sofrem com a falta de médicos na unidade básica de saúde. Alguns não conseguem sequer remédios para doenças crônicas. Dona Celina fez o exame de ultrassonografia na mão esquerda em novembro do ano passado. Mas até hoje não conseguiu mostrar o resultado para um médico. E eu estou com o exame aqui, não sei se eu tenho alguma coisa grave, porque deu suspeita de tumor. Então eu estou preocupada. Mas não tem médico. Aí eles mandam para outro posto mais próximo, você chega lá, às vezes eles não querem atender porque você não é do bairro. Eles alegam isso, não, você não pertence a esse posto. E outras vezes eles falam que não tem médico também. Esta é a unidade de saúde que os moradores procuram quando precisam de atendimento médico. Mas passar por este portão não significa que ela terá o seu problema de saúde resolvido. A UBS fica no Jardim Vila Carrão, na zona leste da capital. E segundo os moradores, além da falta de médicos, o posto também não tem remédios. José não conseguiu o medicamento que precisava. Estou com a receita aqui, não tem remédio. Está em fato. Remédio bobo, mas está em fato. Quem puder, compra na farmácia. Quem não pode, tem que ficar assim mesmo. Nossa equipe foi impedida de entrar na UBS. Sem gravar entrevista, uma das funcionárias confirmou a falta de médicos. Só não soube dizer o porquê. Para os moradores, os médicos não aceitam trabalhar na unidade por insegurança. Porque o bairro seria violento. Eles alegam a pau do lugar, que é perigoso, entendeu? Por isso que não vem médico. Quando vem médico, fica dois, três meses e vai embora. Não tem médico que para. Nenhum médico que para. Só tem essa pediátrica que faz muito tempo que ela está lá. Somente essa pediatra. Os moradores fizeram até um abaixo-assinado. Mais de 3 mil assinaturas foram recolhidas. O documento já foi entregue à prefeitura. Lá tem algum médico hoje? Olha, nós temos um outro médico lá. Porém, o que falta aqui é o clínico geral. Hoje o posto está vazio. É o único UBS aqui em São Paulo que está vazio. Por quê? Porque não tem um clínico. Se não tem, eles nem perdem mais tempo para vir aqui. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a Unidade Básica de Saúde Jardim Carronzinho, mostrada na reportagem, tem quatro médicos, dois ginecologistas e dois pediatras. O clínico geral que atendia na UBS pediu desligamento em abril e, por isso, os pacientes são encaminhados para outros postos até que a vaga seja novamente preenchida. São Paulo, que vem sofrendo com a falta de chuvas, foi palco de um fenômeno inusitado neste final de semana. Uma chuva de granizo atingiu diversos bairros e espalhou uma densa camada de gelo por muitas ruas da aclimação. A novidade fez a diversão de muita gente. Daniel e William vieram de outro bairro só para ver o gelo que ficou acumulado na entrada do Parque da Aclimação. É maravilhoso, muito diferente. A gente nunca viu aqui em São Paulo, né, assim. Vamos para Bariloche, mas lá estava 40 graus quase. E aqui, gelo. Não era neve, mas sim pedras de granizo que caíram na tarde de ontem e quase 10 horas depois ainda não tinham derretido. Até os carros ainda estavam encalhados no meio de tanto gelo. O granizo interrompeu o tráfego da região do parque e atraiu muitos curiosos. A Lime trouxe até o bebê de três meses. O clima está agradável aqui, né? Está mais gelada a rua. Ficou mais refrescante. E eu que gosto de um frio, vim aproveitar. As crianças se divertiram com guerra de gelo. A farra foi tanta que não deu nem para gravar entrevista. Como o dia amanheceu frio e nublado e o sol demorou a aparecer, a prefeitura resolveu fazer a limpeza antes que o gelo derretesse. A chuva durou cerca de 20 minutos. O temporal deixou toda a cidade em estado de atenção. Muitas pessoas registraram e postaram imagens na internet. Segundo a Climatempo, o granizo não é um fenômeno raro em São Paulo, mas a quantidade que caiu ontem é bem incomum. É uma coisa inédita. Já tinha ocorrido em 94, mas com essa proporção, com essa quantidade, é a primeira vez. O fenômeno acontece quando as novens são tão grandes que atingem uma altura, onde a temperatura fica abaixo de zero grau. Assim, as gotas congelam. Não dá para prever com muita antecedência quando o granizo vai cair. Por isso, teve gente que ficou triste com a limpeza da prefeitura. Você está triste? Por quê? Porque estou levando o gelo embora. Você não queria? Não. Por quê? Porque é legal brincar no gelo. Você já tinha visto tanto gelo? Não. É por isso que é legal. Segundo a subprefeitura da Sé, até o final da tarde, foram retiradas pouco mais de 300 toneladas de gelo das vias do bairro. E a Sabesp afirma que a forte chuva de granizo que atingiu São Paulo neste domingo não elevou o nível do sistema cantareira. A companhia afirmou que não houve registro de chuvas na região do cantareira. Na capital paulista, ocorreu o contrário. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, choveu 7,8 milímetros no Mirante de Santana, na zona norte de São Paulo. Na manhã de hoje, segundo a Sabesp, o cantareira estava com 26,3% da capacidade. Já o comitê anticrise, que monitora a seca no reservatório, divulgou que o cantareira estava com apenas 22,2% da capacidade. A distorção nos números ocorre porque a Sabesp leva em consideração nessa conta também o volume morto. Hoje não houve registros de chuva aqui na capital paulista, mas a cidade ficou sob forte nebulosidade por causa dos ventos úmidos vindos do mar. A previsão para os próximos dias é de tempo firme e só deve chover de novo no fim de semana. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para o estado de São Paulo. A previsão é de sol e céu azul em todo o estado de São Paulo. Uma grande massa de ar seco predomina sobre o estado, afastando as condições de chuva. A terça-feira promete ser ensolarada e como não há previsão de chuva, a umidade relativa do ar fica baixa. No interior, os índices ficam entre 30% e 40%. A máxima amanhã chega aos 30 graus em Presidente Bernardes e em Aracatuba. Em Votuporanga faz 31 graus. E o dia deve amanhecer com névoa em toda a faixa leste, mas o sol aparece ainda pela manhã. A terça-feira começa com apenas 13 graus em São José dos Campos. E durante a tarde faz 26 graus em Sorocaba e 25 graus no litoral. Aqui na Grande São Paulo não há previsão de chuva para os próximos dias. Amanhã aqui na capital, mínima de 15 e máxima de 25 graus. E esquenta no meio da semana, máxima de 26 na quarta e de 27 graus na quinta-feira, ainda com tempo firme. Transporte. O bilhete único diário começou a funcionar hoje. O cartão permite viagens ilimitadas em um período de 24 horas. Essa opção é indicada para quem precisa usar o transporte público por apenas um dia. A nova modalidade é recomendada para turistas. Para usar apenas um tipo de transporte, o bilhete custará 10 reais. A versão integrada, que permite andar de ônibus, metrô ou trem, custará 16 reais. A cota passa a valer a partir do momento em que o cartão é passado na catraca pela primeira vez e deixa de funcionar após completar 24 horas de uso. Funcionários da CPTM aceitam a proposta de reajuste salarial da companhia e suspendem greve que estava prevista para amanhã. Os ferroviários decidiram aceitar a proposta da CPTM, que elevou de 7% para 7,5% o índice de reajuste nos salários. Foi durante uma reunião esta tarde no Tribunal Regional do Trabalho. Então, amanhã não haverá greve no serviço de trens. Já os funcionários do metrô, que suspenderam alguns serviços de apoio ao usuário, fazem assembleia amanhã, logo depois de uma reunião de negociação. O metrô diz que, por causa da suspensão desses serviços de apoio, a segurança de 4,5 milhões de passageiros já está em risco. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, manda soltar os 11 presos da Operação Lava Jato. Teori Zavascki tomou a decisão ao avaliar o pedido de defesa do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, que foi solto nesta tarde. Ele determinou que todos os envolvidos entreguem seus passaportes à justiça e, após soltos, não saiam das cidades onde residem. Para o ministro do STF, a justiça do Paraná, que toca o processo desde o início da Operação Lava Jato, já deveria ter remetido a ação ao Supremo, quando surgiram suspeitas de envolvimento de deputados federais, pois eles têm foro privilegiado e só podem ser investigados no âmbito do STF. Os parlamentares André Vargas, sem partido, Luiz Argolo, do Solidariedade, e Cândido Vacareza, do PT, são suspeitos de envolvimento com o doleiro Alberto Youssef, também detido na operação que apura um esquema de lavagem de 10 bilhões de reais. E o juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara da Justiça Federal em Curitiba, afirmou que há risco de fuga caso todos os presos da Operação Lava Jato sejam libertados. Mais um condenado no Mensalão Petista recorre ao plenário do STF para trabalhar fora da cadeia. O ex-tesoureiro do PT, Delúvio Soares, teve o benefício suspenso pelo presidente do STF, Joaquim Barbosa. No entendimento de Barbosa, os condenados precisam cumprir pelo menos um sexto da pena para terem direito a trabalhar fora do presídio. Condenado por corrupção ativa, Delúvio cumpre pena de 6 anos e 8 meses de prisão no complexo da Papuda. Seguindo o raciocínio de Joaquim Barbosa, Delúvio Soares só poderia pleitear o benefício a partir de dezembro deste ano. Antes de ter o benefício cassado, Delúvio trabalhava como assessor da Direção Nacional da CUT em Brasília. E o programa Hora do Voto de hoje recebe o ex-governador de São Paulo, Luiz Antônio Fleury Filho, do PMDB. Na entrevista à jornalista Maria Lídia Flandoli, o ex-governador comentou a crise no abastecimento de água na Grande São Paulo. O último reservatório construído na região da Grande São Paulo, eu que construí em 1993. A culpa é dos governos que me sucederam. Eu não tenho parcela de culpa. Sobre a sucessão presidencial, não prevê nenhuma surpresa na posição do PMDB. Eu acredito que o PMDB em nível nacional vai acabar mantendo a coligação com a presidente Dilma. Critica a atual política de segurança pública, inclusive em relação aos protestos de rua. Hoje meia dúzia de gatos pingados vêm aqui para a Paulista. Semana passada tinha 12 pessoas protestando e pararam a Avenida Paulista e pararam em São Paulo. Hora do Voto vai ao ar hoje, às 11h30 da noite. Caso Rubens Paiva. Cinco militares reformados do Exército foram denunciados pela morte do ex-deputado, que aconteceu em 1971, durante a ditadura militar. De acordo com as investigações do Ministério Público Federal, a tortura e o assassinato de Rubens Paiva ocorreram dentro do DOI, destacamento de operações de informações. O ex-comandante do DOI, general José Antônio Nogueira Belian e Rubens Sampaio, ex-integrante do CIE, Centro de Informações do Exército do Rio, foram denunciados por homicídio triplamente qualificado. Eles podem pegar até 37 anos de prisão. A denúncia foi possível graças a novas provas obtidas na casa do coronel reformado, Paulo Malhães, que morreu no mês passado. Comentarista de Esportes da TV Bandeirantes, Osmar de Oliveira, que passou por cirurgia para retirar um tumor na próstata, na última terça-feira, apresentou melhorias nesse fim de semana. Na quarta-feira, ele precisou passar por um procedimento cirúrgico emergencial, devido a complicações da operação anterior, e ficou em estado grave. Segundo amigos, doutor Osmar, como é conhecido, já está conversando, mas permanece na unidade de terapia intensiva do Hospital A.C. Camargo, no bairro da Liberdade, em São Paulo. O hospital não divulga informações sobre o estado de saúde dele. Faltando 24 dias para a abertura da Copa, a presidente Dilma Rousseff garante que aeroportos brasileiros estão preparados para o evento e que os brasileiros ficarão orgulhosos. Apesar da declaração da presidente, o governo federal já reconheceu atrasos nas obras de aeroportos no Rio, em Fortaleza, em Belo Horizonte e em Cuiabá. As obras nesses terminais só devem ser concluídas depois do Mundial. Hoje, em cerimônia no Palácio do Planalto, a presidente anunciou R$ 156,1 bilhões para crédito rural. Serão R$ 20 bilhões a mais do que na safra anterior. Porém, as taxas de juros das linhas de financiamento oferecidas aos produtores rurais serão mais altas. Mesmo com o aumento, as taxas continuam sendo vantajosas para os produtores, já que 85% dos recursos contam com juros controlados que são subsidiados pelo governo. Nós sabemos que o agronegócio vai contar com R$ 156 bilhões e R$ 100 milhões. Quero novamente reafirmar, se forem gastos, mais será garantido. Não há nenhum impedimento. A Rádio Comunitária Itaquera, que fica na Zona Leste de São Paulo, entrou no ar pela primeira vez quando o estádio da abertura da Copa do Mundo começou a ser construído, em 2011. Agora, às vésperas do Mundial, a rádio que dá voz à comunidade quer também ganhar o mundo. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil. Bom dia, Itaquera. Bom dia, grande São Paulo. Está no ar, programa Onda Jovem. No ar, Léo Santos, 64 anos, motorista de ônibus aposentado. Trabalhei na Rádio Comunitária, aí eu soube dessa rádio por aqui, aí estava vindo em casa, aí sintonizei e falei, eu vou lá falar com esse Paulo Feá Simões. Aí eu cheguei por aqui, falei com o Paulo e ele me aceitou, né? Todas as manhãs é ele quem entra na casa dos moradores de Itaquera, na Zona Leste de São Paulo, pelas ondas do rádio. Eu daqui, você daí, na mesma emoção, na mesma sintonia. Aqui nós temos aí 33 programas, nós temos mais de 50 pessoas que apresentam esses 33 programas, não temos discriminação com nenhum segmento, nós temos evangélicos de vários segmentos, nós temos padres, nós temos o presidente, o Ivan, que é o presidente da Associação de Ubanda do Brasil, que tem um programa na rádio. Foi Paulo quem teve a ideia da rádio. Em 2001, ele entrou com o pedido na Anatel. A autorização só veio mesmo 10 anos depois, em 2011. A estreia coincidiu com o início das obras do Estádio do Corinthians, que fica pertinho dali. A cobertura da rádio é de aproximadamente 3 quilômetros de raio. Para mostrar que muita gente conhece a rádio aqui, o Rubão, que é locutor de terça a sexta na rádio, veio passear com a gente aqui pelo bairro. É verdade, Rubão, que muita gente conhece? Muita gente conhece aqui na região. Todo mundo aqui, no final de semana, então, toca a rádio direto. E essa aqui é um dos comércios aqui, que o pessoal não sai da rádio? Não sai da rádio, é ligado direto. Vamos lá? A mais poderosa do seu rádio, Itaquera FM, ouvinte, liga e peça a sua busca. Sempre a gente participa do programa dele, do Transmilk, né? O que a senhora gosta mais de lá? Do Rubão, apresentando o programa. Popularidade que só vai crescer com o Mundial. A rádio comunitária Itaquera também está na internet e já tem ouvintes até de fora do país. Itaquera é a bola da vez. Hoje não tem para ninguém, é Itaquera. No Brasil e no mundo. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Uma ótima semana para você. Fica agora com o Rony Fon no Todo o Seu. Uma boa noite e até amanhã. Logo mais, 11h30 da noite, Maria Lídia entrevista o ex-governador de São Paulo, Fleury Filho, em Hora do Voto. Assista agora a Todo o Seu e logo após Hora do Voto. Transcrição e Legendas Pedro Negri.